Mas tudo isso está sendo resolvido já pelo próprio governo Biden, porque a Janet Yellen, a secretária de Tesouro dele, está fazendo campanha pública junto ao G20, que é o grupo dos 20 maiores economias do mundo, para aplicarem um imposto global de 15% mínimo sobre todas as empresas, multinacionais e empresas de tecnologia. Isso não necessariamente eles estão falando de aplicar sobre a padaria da esquina, mas se eles soubessem que na padaria da esquina brasileira o cara médio vai pagar... Ele não necessariamente ele paga tanto, porque se ele está no simples, ele paga uma carga barata. Mas se ele botar o custo contador, tudo isso, vai somando. Mas o ponto é 15%. Por quê? Porque tem um monte de empresa que faz arbitragem jurisdicional. Isso é uma coisa maravilhosa, que é tipo, eu ganho tanto dinheiro que eu tenho dinheiro suficiente para contratar os melhores contadores e advogados ao redor do mundo para justamente fazer os meus lucros migrarem de jurisdições para evitar uma taxação maior e poder preservar mais esse valor. Por que que... Como é que tu acha disso, Fê? Tu acha que isso é ruim? Tu acha que é ruim ela botar esse imposto? Péssimo, ruim. Isso aí é o seguinte, porque o presidente Trump anteriormente fez uma... A verdade é que o Trump tentou fazer com o tax cut dele, que é um... O corte de impostos. A gente tem que falar português aqui. Vamos lá, com os meus forços. Tá certo. O corte de impostos lá do Trump, que passou, morreu, já foi, não é mais presidente, cortou lá quase 50%, não 50 pontos percentuais, quase de 39 para 21. Ele estava tentando fazer uma realocação das cadeias produtivas mundiais, porque na cabeça do Trump, e eu discordava da política dele com relação a isso, ele queria fazer os Estados voltarem a ser uma potência manufaturadora. como é que se diz, manufaturadora, assim? Uma potência... Uma potência industrial. Industrial, isso. Uma potência industrial. Eu queria trazer de volta as empresas que mandaram fábricas para a Ásia e tudo mais, cortando impostos sobre as corporações. A verdade, o poderio econômico americano está nos serviços. Serviços tecnológicos e, sobretudo, financeiros. Aquela coisa das vantagens comparativas. Cada um especializa naquilo que é bom. Então, o Trump cortou impostos e fez alguns outros países deixarem de serem competitivos, com essa questão, nessa briga das economias globais. Aí entra o Biden, e o Biden, para justificar os planos, os gastos de infraestrutura, de melhoria em água potável, de plano para a família, e bolsa bala, e bolsa candy, bolsa chocolate que o Biden quer fazer, ele vai ter que aumentar impostos. E para aumentar impostos, ele vai ter que, sei lá, ele quer aumentar de 21, que está agora, para 28. Mas ele quer fazer o seguinte, galera, economias do mundo, vamos aumentar os impostos sobre as corporações, todo mundo junto. Vamos fazer uma taxa de impostos mínima aí, para a gente poder competir junto, porque o Biden querendo aumentar impostos, ele pode acabar fazendo os Estados Unidos perder um pouco de competitividade. Antes do Júlio falar, isso é totalmente ruim, totalmente nefasto. Por exemplo, a Irlanda tem uma taxa de... taxa sobre as empresas de 12%. E aí, o que esses países vão fazer? Vão fazer bullying na Irlanda, para fazer a Irlanda aumentar? A Estônia lá, sei lá, a Estônia cobra quando? Deve cobrar 10, 8, 5. E aí, o que vocês vão fazer?